Oi, tudo bem? Nessa aula vou demonstrar uma melhoria no módulo de vendas aplicada ao app. O fluxo de venda de algumas empresas, muitas vezes consistem em ganhar uma oportunidade no CRM e gerar uma ordem de venda para que seja transmitida para o ERP para faturamento. Para atender esse fluxo, a ordem de venda na web dispõe de uma aba chamada Oportunidades. Assim o usuário pode selecionar os itens que deseja de uma oportunidade para compor a ordem de venda. Nessa versão, foi disponibilizado esse recurso no aplicativo também. Veja só como é fácil. Basta acessar o módulo de vendas e a ordem de venda desejada e por fim, acionar a nova aba chamada Oportunidades. E é aqui que estarão listadas todas as oportunidades fechadas e ganhas do cliente selecionado. Um detalhe muito importante, só é possível adicionar os produtos vinculados à tabela de preço selecionada e as oportunidades sincronizadas no aplicativo. Depois disso, basta adicionar os itens e pronto! Tchau! 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 Tchau!